Eu nunca pedi uma boneca. Mas já perdi as contas de quantas já ganhei. Eu não gostava daquelas com muito cabelo. Nem das de pano. Nem das pequenininhas. Se era pra ganhar boneca, que pelo menos fosse das grandes, bem redondas e resistentes. E carecas. As carecas eram as melhores. Parece loucura, mas foi assim que meu futebol começou. Nada contra as bonecas. Era só que eu preferia a bola. Tchau. Contra os seus membros. Tchau.